Acho que tinha sido o próprio Diego que tinha feito uma dessas perguntas, foi o Diego Roque. Não, tem uma do Vinícius, vamos aqui do Vinícius. É necessário estar toda semana no terreiro ou tendo fundamentos e princípios? Pode-se cuidar em casa, com congá pessoal, banhos, oferendas, preceitos, conexão ao mentor? Você tem que estar toda semana, você tem que estar frequentemente no terreiro? Ou você consegue fazer, cuidar da sua espiritualidade, dos seus mentores, dos seus guias, da sua casa? Então, essa pergunta é bem interessante, porque isso depende muito do direcionamento e orientação do guia espiritual, né? Daquele guia em que você está envolvido, dos seus próprios guias, em conjunto com os guias do seu zelador espiritual, do seu educador espiritual. Então, assim, dentro dessa pergunta é muito abrangente, porque vai depender de qual a orientação do seu mentor espiritual. O que é que ele diz pra você? Qual o direcionamento que ele fala, né? Pai Benedito e Pai Damião, né? Que são os pretos velhos que dirigem o Água de Aruanda, eles solicitam que, pelo menos duas vezes na semana, dos médiums que compõem a nossa corrente espiritual, são cerca de 50 pessoas, que eles frequentem nas segundas e nas quartas-feiras. Na segunda-feira, existem quinzenalmente as aulas teóricas e quinzenalmente as giras, que são abertas sempre ao público. E as quartas-feiras, o tratamento espiritual. Então, são duas formas mediúnicas de você amadurecer e vai chegar um momento em que você pode ser convidado pela sua própria guiança de trilhar a sua jornada. Trilhar a sua jornada de forma individualizada na sua casa, porque já se fechou um ciclo. Mas dentro de uma educação mediúnica, acredite que fique, talvez, às vezes, inicialmente prejudicado você fazer tudo isso de forma sozinha, autodidata. Às vezes, você precisa frequentar ali o terreiro e ter todas as experiências necessárias do convívio, inclusive dos mais velhos, principalmente Umbanda, Candomblé. Os mais velhos passam a sabedoria para os mais novos. Então, dentro dessa lógica dos mais velhos passando os ensinamentos para os mais novos, é interessante essa convivência. Para o amadurecimento também do próprio médium, não só dos guias espirituais, do médium como pessoa diante do convívio, diante das tratativas interpessoais, do amadurecimento das incorporações. Então, tudo isso tem um educador espiritual ali observando você conduzindo, ou seja, alguém que já é mais velho do que você se conduzindo também. E, às vezes, lá, mais na frente, diz assim, olha, seu ciclo fechou e, a partir de agora, você pode tratar de maneira individual, em sua casa, zelar individualmente. E é sempre importante observar quais são os benefícios que você ali vai observando para a sua vida, de maneira individual e coletiva. Porque a espiritualidade sempre está a servir ao coletivo também. Então, se fechar somente para satisfazer as suas necessidades e o coletivo, como é que você está ajudando também o coletivo. Então, é uma pergunta, né, ampla, mas eu trouxe aqui um pouco da realidade do Aguajaruanda, no qual os médiums, né, eles são convidados a estar em corrente espiritual, né, ou seja, todos, né, em unicidade, né, Fábio? Isso, principalmente porque é uma religião de ritualística que você precisa aprender cada movimento desse, limpezas, como se proteger e se blindar energeticamente, diante da chegada de algum outro espírito que possa, né, vir a influenciar, querer atrapalhar seu dinamismo, seu desenvolvimento mediúnico. Então, esse momento, principalmente inicial, é importante a orientação de um educador espiritual, seja na Umbanda, no Candomblé, diferente do Evangelho no Lá, que as pessoas fazem, porque aí nós fazemos no início, né, um fortalecimento, né, um ambiente da casa, né. Mas é uma formação mesmo, né, uma formação. Isso. É uma formação, né, a pessoa vai lá e depois de se formar, ela pode trilhar um caminho, né, e é que estuda. E eu sempre digo que, assim, observe o que o seu preto velho, o que o seu caboclo, o que o seu guia espiritual, e o que o seu guia espiritual acha sobre isso, né, às vezes as pessoas, elas falam assim, ah, gostaria de fazer isso, e o que os seus mentores falam sobre isso, né, ou você, ah, não sei, mas você já buscou um oráculo, um jogo de búzios, enfim, um oráculo que a sua casa trabalhe para entender o que a espiritualidade, efetivamente, está dando, né, ali a orientação e o norteamento para você. Então, um passo muito importante, primeiramente, também é você confiar na casa em que você está. Lá no Aguajaruanda tem uma frase que é assim, quem é de casa se sente em casa. Então, é importante você se sentir em casa, você confiar no educador espiritual que está orientando você, se sentir em casa junto com aquele grupamento, né, em que você está inserido. e é tudo cumulativo, né, então o que você aprendeu em um local em que você começou, vai carregando para você, né, por onde você for. Você pode acabar usando, né, em outros locais, né, é aquela coisa, ele não achar que só um ponto está certo, só um ponto está correto, é que justamente, eu acho que é o ponto base de vocês. A espiritualidade, ela não vem quando a gente, ela não age quando a gente quer.